Boa tarde. Opa. Comprou na barrinha? Cara, deixa eu falar para você. Eu sei que você está trampando aí, mas eu não comi nada, cara. Não sei se você pode me ajudar com qualquer coisa, cara. Qualquer coisa mesmo, você ia me ajudar muito. Posso sim, ó. Foi o que eu vendi hoje. Eu tenho 6,20. Isso aqui foi o que você vendeu? Sim, o que eu vendi até agora. Você vai me ajudar mesmo? Opa. Verdade, cara. Como é que é o seu nome? Eu sou Felipe. Felipe? Deve estar com a família aí. Isso. Todo dia ele sai com você? Como que é? Todo dia sai comigo. Todo dia? Aí você vende por quê, pai? Eu estou vendendo porque estou numa situação complicada. Minha casa pegou fogo de quinta para sexta. Agora? Semana passada? Semana passada. E aí eu perdi tudo. Verdade, cara. Ele queimou roupa, queimou móveis, queimou tudo. Ah, e por isso você está tudo com a criançada, hein? Sim. Ela é sua mulher? Ela é minha mulher. Caramba, cara. Que situação, velho. Mas mesmo assim você me ajudou? Mesmo assim eu vou te ajudar. Caramba. Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Meu é Felipe. Felipe. Felipe, cara, na verdade, na verdade, fiquei até meio chateado, cara. Eu fiz um experimento social com você aqui. Na verdade, mas na verdade, quem está precisando de ajuda é você. Sim. Eu gravo vídeo, cara. Eu gravo vídeo. E... Mas parabéns pela sua atitude, tá? Parabéns. E... Mas tem... Mano, e a casa lá? Está lá ainda tudo queimada? Tá. Eu dei uma limpada nela agora, só que o dono da casa veio, trancou tudo e falou que... Ah, é alugada a casa. É alugada. Aí você perdeu tudo, móveis, roupa. Eu perdi tudo, móveis, roupa. E ele trancou e falou que lá eu não entro mais. Não, quer dizer, você não perdeu tudo não, cara. Acho que o principal está aí, né? Hum. Né? Que é a família, né? Ninguém se machucou? Ninguém se machucou? Não. Graças a Deus, não. Aí, porque tem aquela... Só a minha mulher que teve umas queimaduras... Ah, você se queimou? Isso. E o corpo. Eita. E o menino dela aqui, a autista, queimou um pouquinho o rosto. Cadê? Vamos ver. Chama ele aí. Miguel. Eita. Onde você se queimou, pai? Mostra para nós aqui onde você se queimou. Você queimou aqui o braço. Eita. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente tem problema de ir lá mostrar a casa lá? Não. Não tem problema. Então pode guardar esse dinheiro aqui. Esse dinheiro aqui é seu. Vamos lá. É longe daqui? Como que é? Não é muito longe, não? Então aqui é a casa. Aqui é onde aconteceu o incêndio. Eita. Você estava aqui também? Sim. Mostra para a gente aí. Como que foi? Aqui era o quarto dela. Isso. Começando a gritar socorro. Está pegando fogo. A hora que a gente levantou foi só tempo de arrancar as crianças. E os cachorros que tinham e o resto queimou tudo. Queimou meus móveis, queimou a roupa, queimou tudo. O importante é que ninguém se machucou, né? Ali, olha o cachorro da ponte que explodiu. Olha só, gente. Imóveis perdeu tudo. Imóveis perdeu tudo. Aqui é a tomada que explodiu. Aqui é onde foi e começou. A cama ficava onde? A cama da... Aqui ele está... Gente, para vocês entenderem. A sogra, né? Isso. Sua sogra é a camada, né? Isso. Aqui era a cama e aqui começou o incêndio, gente. Olha, para vocês verem, olha. Aqui queimou tudo, 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 tudo. Olha o banheiro, queimou foi tudo. Vamos lá. Mostra mais aí. Aqui. Aqui era o corredor. Aqui era o corredor. Aqui era o corredor. Minha mulher, um pequenininho. Eu, quando começou o incêndio, eu estava aqui dormindo com o meu irmãozinho. Ele dormia aqui, a minha mulher dormia aqui, no cachorro, na cama. Eita. Ele queimou a cama e tem uma cama. Olha, gente, que situação. Olha, gente, olha. O teto, tudo. Aqui é a cozinha. Aqui também queimou tudo. Aqui queimou tudo. Perdeu tudo. Praticamente, tipo... Caramba, gente. Aqui começou. Aqui começou a vir um pouco de fogo. Olha, gente. Vocês veem o que aconteceu. Mas é isso, então. Mas, igual eu falei, só a mulher e as outras crianças nem gostam de vir aqui, né? Não, eles têm pegado o trauma. Ele tem autismo. Sim. O menino. Só de passar pela janela, ele já chora. Só ela, gente. Ela e ele. Ela entrou também. E a mulher dele tem pavor de entrar aqui. Então, por isso que só está a gente aqui. Mas, para vocês entenderem, gente, que não é fácil, né, Pai? Não. Não é fácil. Recomeçar do zero. Tem que recomeçar do zero. E a casa é alugada. E a casa é alugada. E o cara pegou a casa. Pegou a casa. Ele simplesmente lavou tudo, trancou e falou que aqui eu não ia ter mais acesso. Caramba. E eu tendo mais seis meses de contato. Então, hoje, hoje o que você precisa... Hoje o que eu precisaria era de uma ajuda financeira para poder alunjar a minha família em uma outra casa. Entendi. Vamos lá fora lá, conversar com ela, com a sua família toda reunida. A gente... Vou ver o que a gente pode estar fazendo. A gente pode estar fazendo uma vaquinha, né? Falar para você falar o pix de vocês. Para quem assistir esse vídeo aqui e quiser estar ajudando vocês aí financeiramente. Até para você alugar uma casa, comprar móveis, né? Aí está na mão de Deus aí e das pessoas que assistem aí também, quiser estar contribuindo com vocês. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Ó, gente, para vocês entenderem. Aqui é os fundos da casa, né? Ó, a janela aí toda queimada. Ó, mas igual a gente falou. Vocês perderam tudo, mas graças a Deus vocês estão bem, na verdade. Mais ou menos. Quase bem. Mas, então, né? Eu tenho certeza aí que o que aconteceu com vocês aí, né? E a gente hoje... Eu vim ter feito o teste social com você e você ter me ajudado. Eu tenho certeza que as pessoas vão se tocar... Tipo, vai tocar no sentimento das pessoas, né? Para ajudar vocês. Ó, gente, ó. A janela aqui, ó. Aqui é a casa já, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. E mexeu com a estrutura da casa. Só que a casa não é deles, para vocês entenderem. A casa é alugada e o cara tomou a casa. Mas é isso, né? Isso. Ó, vou deixar um dinheiro aí com você. Não é muito, mas é de coração, tá? Vou estar fazendo a primeira contribuição. Pelo ato que vocês fizeram ali para mim também, tá bom? Ó, não é muito, mas é de coração. Amém. Pelo menos já vai estar ajudando aí. E a gente, eu quero também fazer... Colocar o pix de vocês no vídeo. Para as pessoas ajudarem vocês aí também. Tá bom? Eu vou pedir para você falar a chave pix. Para estar colocando aqui no vídeo. Para as pessoas que assistirem. Ajudar vocês, né? Financeiramente aí para vocês poderem se levantar. Comprar móveis, né? Tem muito, João. Hum? Tem muito. Um urso. Vamos lá. Pode falar a chave pix. Jack, com Q, arruda051209, arroba gmail.com. Tá. Ó, gente, ó. A chave pix está aqui na tela, tá? Então, se você for ajudar eles aí, trava o vídeo, pausa o vídeo. Anota aí e manda uma contribuição para eles, tá? Aí, para estar ajudando eles a se levantar aí. Tá bom? Mas Deus abençoe vocês, tá? É uma família muito bonita. É uma família abençoada. Eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo aqui, vai querer ajudar vocês de alguma forma. Tá bom? Eu tenho certeza que não foi à toa, né? Que a gente se encontrou. Eu tenho certeza que não foi à toa, porque nada acontece, né? Se Deus não colocar a mão dele, nada acontece, na verdade. Não é uma folha da árvore. Então, eu tenho certeza aí que esse vídeo aqui vai alcançar muitas pessoas do bem. Pessoas que têm um bem estruturado financeiramente e vai querer ajudar muito vocês. Tá bom? Deus abençoe muito vocês, tá? Obrigado pela confiança. Obrigado pelo que vocês fizeram, pelo ato que vocês fizeram. E eu tenho certeza que essas crianças vão crescer num lar aí bem seguro. Porque esse daqui, pelo que eu vi, graças a Deus não aconteceu nada com vocês, né? Mas vocês hoje estão aí bem. Queimou um menino aqui, mas nada de grave, né? Ó, tá com saúde, ó? Tá. Isso, acho que é o principal de tudo. Não é verdade? Sim. Quero, deixa um recado pras pessoas, hein? O recado que eu quero deixar, eu quero quem puder ajudar com dois, três reais aí, já fico grato. Aí, ó. Mas é isso aí, tá, gente? Deus abençoe muito vocês, tá? Eu tenho certeza que vai vir muita ajuda pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão usar sabedoria, esse dinheiro, né? Vai conseguir aí, tá alugando uma outra casa, vai tá comprando algumas coisinhas aí, né? E também, quem quiser tá ajudando com móveis, essas coisas, é bem-vindo também. Sim. Então, quem tiver móveis aí, gente, tipo... Que não seja tão velho também, né? Que dê pra uso, né? Que tem, às vezes, as pessoas querem se levar das coisas, né? E a gente dá pra outra pessoa, não é verdade? Que me é, que seja de... De coração. De coração. Aí dá um jeito, daí pode mandar nesse e-mail. Pode mandar nesse e-mail. Uma mensagem, daí você dá uma atenção lá no e-mail. Tá bom. Então, se você for doar alguma coisa, geladeira, umas coisas aí, gente, manda nesse e-mail aí também. Aí ele vai tá mandando o WhatsApp dele aí. Ou pode pedir pra mim também, no meu direct aqui, que eu mando o WhatsApp dele. Aí eu vou conversar com ele, o que é, aí a gente vai tá encaminhando pra eles aí. Tá bom? Deus abençoe, viu, gente? Tudo de bom pra vocês. Aí, gente, vamos abençoar essa família. Eles merecem muito, hein? É, gente. Esse vídeo... Falar pra você, essa família tá precisando muito de ajuda, né, mano? Nossa, cara, me pegou de surpresa. E eu vou deixar, gente, aqui no finalzinho, um vídeo que fizeram no dia que os bombeiros foram lá e resgatou eles lá, resgatou os cachorros. Logo após os bombeiros ter ido embora, tem um vídeo, então, que tá mostrando na casa, ó, toda destruída e tal, que tinha acabado de apagar o incêndio. E só que vai ficar um pouquinho ruim, porque a imagem foi filmada, o celular foi filmado assim. E eu gravo com ele deitado, então vai ficar meio ruim aí, mas vai dar pra entender bem o vídeo, tá, gente? Vou terminar o vídeo com esse final, tá? Do que aconteceu na casa. Então, é isso. Vamos ajudar essa família, tá, gente? Tamo junto. Compartilha e se inscreve no canal. Tamo junto. Fica aí pro final do vídeo. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Olha essa situação. A casa do meu filho pegou fogo. O corpo de bombeiro acabou de sair na quins. Perderam tudo. Tudo, 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 tudo que tinha. Não tem mais nada. Nada. Graças a Deus eles saíram ilesos. O pior não aconteceu. Porém, eles moram de aluguel. E a gente não sabe nem por onde começar. Essa é a situação da casa. Perderam tudo. Os bombeiros entraram aqui. Reviraram tudo. Pra poder salvar os cachorros que estavam dentro do quarto. Jogaram todas as coisas pra cima pra poder salvar os bichinhos que estavam debaixo da cama. A casa era de forro. A casa era de forro. Caiu tudo. Graças a Deus a gente conseguiu tirar a templo o botijão de gás. Perderam tudo. heard. Oh 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 oh. Oh oh oh.